Oi meninas, tutupom, gente, eu sou a blogueirinha, tô aqui mais uma vez com meu amigo John Drops Amigo não, é muito forte E também com o vencedor do Oscar, Lala Rouge, gente, tutupom E gente, vim falar uma coisinha pra vocês antes de mais nada Que muita gente às vezes acha que a gente é muito inimigos por essas briguinhas que a gente tem, né? Mas mal sabem as pessoas, o público, que a gente tá brincando, gente É tudo uma grande brincadeira, sabe? Tanto que eu vou falar aqui, meus amigos Diva Depressão, gente, tão com a tag vim pelas divas, tá? A Foquinha tá com a tag vim pela fofoquinha A Day tá com a tag vim pela Day com o I, tá bom, gente? Tem mais quem? O Raul, tá? Vim pela Raúza O Ted tá vindo com vim pelo TID, tá, gente? E eu vim pela blogueirinha, comentem agora, gente Outra coisinha também, amo a Day, eu amo de paixão Fã Clube da Day, comenta aí, gente Vim pela blogueirinha, eu amo de paixão essa menina Uma menina talentosa Ô blogueirinha, eu quero perguntar uma coisa pra Ana Rude Vencedor do Oscar é Lala Rouge, gente, por favor Eu ganhei o filme da Lady Gaga, eu fiz a cover dela Sim Pergunta pra eles se eles se sentiam muito humilhados pelo Roberto Justus Lala Rouge, grande vencedor Você se sentiu muito humilhado pelo Roberto Justus? Não, foi tranquilo, quando ele tentava me humilhar Mentiroso, mentira, você falou pra mim no Oscar que tinha sido humilhada Mentiroso Mentiroso Foi tranquilo, ele tentou me humilhar, mas ele não conseguiu me humilhar Ninguém deixa ele falar no programa Você chorou quando você saiu do programa? Eu não saí do programa ainda Não que eu não assista, nada a ver, tá? Não que eu não assista, não tem nada a ver Gente, mas falando sobre esse negócio de estrela, artista, porque esse povo é tudo se acha Falando de mentido Falando de blogueirinha, eu tô aqui com a pauta que a produção mandou agora pra mim De artistas que já vieram pro Lollapalooza e fizeram exigências assim muito estranhas Que aí eu vou comentar com vocês aqui agora E eu penso de Nanahud, porque ele é amigo da Nanita A única pessoa que ele tá dando arroba nos stories, viu? E aqui, por exemplo, em 2017, The Weeknd veio pro Brasil fazer um show aqui no Lola Eu vim com ele Você veio? Vim com ele Você pegou ele? Não, eu vim acompanhada Acompanhada, de luxo Claro, bicho, eu vim aqui Então, ele veio pra cá e ele pediu 40 almoços veganos pra os amigos dele Me lembrou o aniversário de Anitta e as coxinhas veganas Você foi convidada pro aniversário da Anitta? Fui convidada, mas eu não fui de estar presente Ah, o John foi também, ele tava lá Eu fui e não levei presente Eu fui e não levei presente Tu foi convidada, né? Eu fui convidada, eu fiquei muito puta Porque eu fui lá, né? Aí chegavam as meninas com as sacolinhas de presente Assim, pra dizer que é amigo Aí sacolinha de lembrancinha, aí comprou o urso pra lembrar dela Eu cheguei sem nada na mão Eu mexi muito humilhada, eu falei Ela não vai falar comigo, ela não vai falar comigo E ela falou? Falou, né? Mentira! Falou, falou Sério? O que ela falou? Cuspiu na tua cara? Ela falou Ai, John, adorei que você veio Que legal que minha sessirente chamou Como você entrou aqui? Como você entrou aqui? O que você tá fazendo aqui na minha casa? John, deixa eu te fazer Ela não fez isso Eu subi lá, vi o closet dela Vi as calcinhas dela, cheirei tudo Assim, John, não é querendo falar mal de ninguém, tá? Você sabe que eu não gosto Mas Anitta falou que os salgadinhos dela eram veganos Eram realmente veganos? Era de jaca A coxinha é de jaca Mas era gostoso do jeito que ela falou que era? Eu quero perguntar pra Naná Rudy Que é amigo dela Você fala pra ela que é gostoso? Então, esse final de semana eu encontrei ela Ela tava comendo um brigadeiro vegano Não tinha uma cara muito boa Assim, eu quero experimentar Não é um brigado Mas assim, da mesma forma que eu não gosto da Anitta Eu também não gosto da Isa Mas por que você não odia a Isa? É muito estrelismo No camarim dela são 50 toalhas Rosa Não é branca, é rosa Ela faz o funcionário dela O dia todo no camarim que eu tô Sim, sim Chegou no meu ponto Dona de mim Foi uma música boicotada Porque era pra mim Porque era pra ser um pop internacional Canta pra ser um pop, vai Porque Deus me fez Dona De Sabe? Mas ela pegou a música, amiga Sim Ah, pegou a música Tá em um flop só Não fui eu que fiz Amigo, deixa eu te falar aqui De todo mundo que você conhece Celebridade, Isa, Nira Esse povo todo Qual foi o camarim que você entrou Mais inusitado O que você viu mais inusitado Nessas estrelas? Anitta Não, acho que foi o camarim do Luan Que você entra numa puta festa Música alta, rock Ou seja, putaria Você entra no camarim Não, não é Você entra no camarim do Luan Santana tá tocando um rock super alto Todo mundo lá se divertindo É legal Eu achei inusitado Quando eu conheci ele Então tem lista VIP pra entrar Desculpa, não entendi Tem lista VIP pra entrar Não, é mais do que lista VIP Só entra quem ele deixa Só entra quem ele deixa Só entra quem ele deixa Só entra quem ele deixa, entendeu? Não é Não tem lista Não, parou, chega Gente, vamos pro estúdio Anda, fica pesada Gente Vocês não perguntaram O Nanahud, ele é amigo da Anitta Grande vencedor do Luan É, muita coisa É, muita coisa Não tinha ter rendido tanto esse papo Vocês não fizeram render nada, gente Poxa Ai, minha que faça Ganhei o Telete Gaga, o Oscar Pelo amor de Deus Enfim, gente Voltamos aqui Ô, gente Entra Vem Vem Como é que eu entro aqui? Pô do lado Dá a volta Por onde, gente? Ontem foi a mesma palhaçada A cara Volta Olha, que louca Nem lembra Para de gritar Para de gritar Que minha filha tá dormindo Volta aí Para de gritar Sua louca Gente, é pra onde que eu vou? Ela quer entrar pela vidro? Pula essa sacada Pula Aqui tem rato Pula Sim Não que eu não... Gente, os years and years Já vem estragar a live, tá vendo? Tava tão maravilhosa A live vai estragar tudo Ai, eu amo Estamos perdendo o show Dai Me ajuda aqui, eu quero entrar Vai pra lá Vem, blogueirinha, logo Mexe os pecinhos, Anjo Vai lá, tô pra porta Gente, vai acontecer o encontro Daiglerinha Será que vai acontecer agora? Será que agora? Vai acontecer no momento Em que years and years Está prestes a entrar no palco Será que blogueirinha Vai estar aqui ainda É pra onde? Ali, pra caramba É um bom negócio Tô ficando irritada Com a blogueirinha Vai lá buscar ela, Dai Vai lá buscar ela, Dai A Dai vai lá buscar ela, gente É pra onde? Ô, Dayane Me ajuda aqui Vai pela porta, meu amor Será que a blogueirinha Vai largar do ped E vai ficar com a Dai, gente Será que ela desistiu do teste? Será que vai beijar na boca? Passa, meu favor Cadê o teste de DNA Que a gente tinha pedido? Gente Ela tá querendo entrar por aqui Ela acha que ela é o que? Me ajuda aqui Eu quero entrar Trancaram a porta Me ajuda aqui É, blogueirinha A Urias tá falando ali, ó Pergunta pra Urias A Urias tá louco, viu? Pergunta pra Urias Que ela te indica Vai pra nós Que a blogueirinha tem de internacional Ela tem de sonsa Caramba Ai, meu Deus do céu O que é isso? Jai, volta aqui, garota Volta aqui Gente, a Jai tá muito descovidada Ela reconheceu o pai dela Ela veio correndo É o pai dela, Amanda É o cheiro, né? Dizem que tem o cheiro que sente Do couro Ah, sim Quem tá em primeiro lugar Na tag das cachecas? O Ted, né? O Ted tá em primeiro lugar Não, devolve minha filha Mas é minha filha também Ai, a Dai É verdade É a Dai Se a Dai tá em segundo Devolve a minha filhinha Devolve a minha cria Não, a Dai tá em primeiro Ai, tá super lido Olha, gente A carinha dela de feliz De estar na live A Shai A Shai tá mordendo Fala, Shai Tá super lido, né? Shai, Dai, tudo igual Jesus Que isso, gente? Não que eu tenho bebido, gente Nada a ver, tá? Gente, olha A Alexander está cantando Nesse momento Dai, ninguém quer saber disso Ah Blogueirinha, conta pra gente Como que foi pra você Fazer essas lives Todos esses dias Eu não gostei Por quê? Ah, eu não gostei, Edu Por quê? Por quê? Conta Porque eu não gostei, gente Eu não gostei Eu sou obrigada a gostar De uma coisa que eu não gosto? Não Se você tá falando, Edu O que você gostou Estragou a live, gente Como é que abre? Estragou a live Mas como é que abre? Que que isso? Menina feia? Me ajuda aqui Me dá um pé aí Ai, fecha a porta, produção Vai, vai Pula, pula, pula Tranca a porta aí Tranca a porta Ó, vocês podiam fazer Rolar logo o feat entre vocês, né Ai, diretor Não queria chamar eles, não Entra, entra, todo mundo A Júlia entrou Ninguém mais fala Que a Sabrina não cala a boca Agora Edu tá se achando, né Você Tá se achando Primeiro Eu entendi Cheguei, cheguei Cheguei Ai, meu Deus Você que brigadão Com isso Espera, espera, espera Deixa eu fazer uma coisa Deixa eu fazer uma coisa Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa ela se aparecer Deixa ela se aparecer Gente A câmera é pra lá, amiga Esse cabelo falso Esse cabelo falso Colocado Meu Deus do céu Essa cortina Primeiro, não é humano Tá, isso aí vai embora Você tá com inveja Porque o seu é falso E o meu original Sabe que é periférica? Periférica Periférica Ela é a Ariana Grande? Não, Ariana Grande não Só as amigas Influência Tá muito frio Hoje foi o dia mais frio Do Lola pra Luz Eu decidi dividir Por que você é ela Que sentiu frio, miga? Está pelada, Júlia Gente, não foi intencional Eu mirei ali no look verão E flopou Amiga, não foi intencional A produção não tá me ajudando Porque tá rolando um show Atrás de vocês aqui Faz um tu pelo look Eu não consigo Passar atenção em vocês Amiga, você faz isso no seu Instagram Você tá fazendo tu aí Me obedeceram Peraí Eu sempre fico atrás das câmeras Hoje eu tô sendo privilegiada Gente, agora Só uma coisinha É sério O que vocês estão vendo aqui É no canal É no bastidores Fica quieto Pra deixar ela falando sozinha Pra ver o momento que ela para Ela não para A Blogueirinha tá com recalque de mim hoje Porque eu tô mais diva E eu não vou falar nada A Júlia é a pessoa que mais fala O tempo todo Ninguém suporta mais a Júlia Vocês viram que ela nem sentou ainda Ela tá em pé ainda Não, ela não sentou Ai, meu Deus Para com esse cabelo falso Fedido Senta, Júlia O diretor falou que ela 50 segundos pra cada E a pessoa entrou Ela ficou duas horas agora Senta aqui, miga Senta aqui, miga Custa não vai entrar Senta aqui atrás, miga Quem que arrumou a franja da Júlia? Me deixa quieta Aqui, eu só queria dizer uma coisa É transição capilar Eu queria dizer uma coisa pra vocês Tá vendo? A gente não dá Não dá A filha da Blogueirinha Ela muda Apresenta a live então, Júlia É com você Não, então, gente Sabe, é Chayenne essa menina? Como chama? Não, fala sozinha Ela mudou a cara Tipo, não é mais essa boneca Amigos, não é mais a boneca Tipo assim, cada dia Ela muda a boneca A boneca não é a mesma boneca Vamos portar o tom do microfone Na cara dela Cara, a boneca não é a mesma boneca É falso Coletiva de imprensa, Júlia A boneca não é a mesma Dupla, amiga Britney, dupla A boneca não é a mesma boneca Não, só dupla mudo Obrigada Peraí, mudo Fala assim Continua assim Continua assim, amor Júlia, Júlia Júlia, pode fazer uma pergunta? Qual foi o lugar mais inusitado Que você já gravou vídeos? Ai, meu Deus Chegou Chegou mais gente Chegou o macho Chegou o macho Entra logo Entra logo Isso daqui tá igual Com vocês Casal e orião Nossa, fechando a nossa cara Isso daqui tá igual O piscinão de rango Nossa, que bem Eu adoro vir aqui Onde você tá? Com vocês, casal e orião Aê, voí, diabo No, oh, oh, oh Vai passar vergonha sozinho Esse momento Calma, gente Deixa eu falar uma coisa antes Multishow levou a gente Multishow Levou a gente lá Pra aquele lugar Nossa, que humilhação Olha o que ele fez com a gente O papo do carro Multishow Vou até aproveitar e falar Que a conta vai chegar Tá bom? Mas eu vou falar uma coisa É isso que o Balenciaga merece mesmo Ficar sujo no barro Que esse serviço é horrível Isso, meu É isso É isso É isso É Meu Deus Meu Deus, tem mais gente ainda Quem com o Balenciaga manda Todo mundo ali atrás É o Raul perguntou Você não acertou Pegue o seu banquinho E saia de macio O Raul faz três lives Que ele não aparece Ele vai aparecer agora Isso, finalmente Faz cinco lives Que ele não vem Deixa o Raul falar Vamos deixar o Raul falar Vamos deixar o Raul falar Deixa ele lá Vamos deixar Ele não quer o senhor Uma abraçada Dai, não conversa com a amiga Senta aqui Deixa o Raul cantar Eu olho pra Foquinha Não dá fome Por quê? Não é estranha O estúdio não foi criado Pra receber estante gente Estamos aqui reunidos Pra apresentar pra vocês O novo elenco de Chiquititas Aaaaaaah 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 Casa dos artistas Casa dos artistas Ah, eles podiam fazer, né Não, não Eu acho que eles podiam fazer Uma casa com a gente Eu sou eu O primeiro Vai ser o BBB? Vai ser Vai Vai, blogueirinha Se você pudesse me descer Se você pudesse me esquecer Eu adoraria O que você faria Será que a blogueira alguma vez com o Ruzel? Senta Alguém beija Beija, beija vai Isso vale o mesmo Pra você beijar então Blogueirinha Um selinho Assim Não Para Questão do público Que votou Eu vou escolher o Ted O Ted já está sendo em todo mundo Gente Mas ele pode Então ele vai me dizer não Porque o meu público é negra Ela beijou a coisa pior Que hoje A gente ficou Sabe Hoje já matou muito menos Eu acho que é o selinho Eu beijei um cara ontem É blogueirinha Não vou Picha para Não faz isso Gente, o Ted é muito rodado Olha a outra Ai, que chumeira Ela até escalou mais Vamos ver o resultado Das hashtags Ai, lá ficou Ai, vamos Resiste Olha, a Thay ganhou Gente, eu só tive 5% Eu não vou conseguir enxergar Vai em primeiro O Ted em segundo Diva Depressão Blogueirinha Gente Eu não sei o que é pior Seguindo tropos que não apareceu Ficar com 12% Que é o Lucas Angel Ai, tem prêmio Tem prêmio Fiquei chateado Vai lá, Thay Vai, vai, senta Pega seu prêmio Seu prêmio, Thay Gente, o Tchou Traz o prêmio da Thay Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beijo, beijo Gente, qual o prêmio da Thay? O Tchou já tinha avisado Qual o prêmio da Thay? O prêmio da Thay Pega o prêmio, gente Olha o blogueirinha Arrubando o prêmio Eu peguei assim Pra dar pra você, Thay Eu tô com medo Abre o prêmio Que a gente quer ver O que é que tem É pra fazer Abre Eu quero ver Abre 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 a maleta preta E olha só o que deu Tô brincando Abre a maleta preta E olha só o que deu É de quê? É só isso Tô chocada Amiga, 100 reais o vinil Compre o vinil Compre o vinil Deixa eu falar Pelo amor de Deus Mas isso tinha que ser Pra todo mundo que rabou aqui Deixa a Thay falar Olha o meu tênis Deixa a Thay falar Obrigada Eu recebi umas mensagens Dos fãs Falando que iam me dar uma vitrola E meus fãs compraram uma vitrola Pra mim E se fosse o TED? A grota com duas vitrolas E se fosse a gente? Obrigada Não precisa Isso aí Não precisa E o rato Foi comprado Foi comprado O que é que eu quero fazer com isso? Fizeram a gente subir hashtag Só pra engajar a live Deixa eu dar um monte de Deus Oi gente É o seguinte Chegamos ao final da nossa transmissão Os melhores momentos do Lollapalooza Vai estar no canal do Multishow A partir de amanhã Tá bom? Muito obrigado a todos vocês Foi incrível Foi muito legal você despedir Agora todo mundo sabe Eu já não tô com vocês Toca-se-toca Amanhã E todas as pessoas falam de Dai Bailinha Deixa eu agradecer que ele votou em mim também Pronto gente Vocês não tão me ouvindo Mas eu agradeci vocês que votaram em mim Bailinha 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 Não tô ouvindo o diretor Bailinha Não faz um scream Eu não tô ouvindo o diretor falar Cala a boca Eu tô desesperada Cala a boca gente Eu não tô ouvindo o Vlad Cala a boca Eu tô desesperada Cala a sua boca A enquete da música da Dai Gente agora Isso é o da Dai É o Multishow É o Multishow Mas a Dai faz tudo É o Multishow É o Multishow Agora Deixa a dona da empresa falar Pera, pera, pera Quase que eu caio Rockstar Pera alguém me escutem Me escutem Me escutem Gente eu vou falando de cada vez Pera aí Deixa eu falar então Agora eu entendi Porque só ficou no estúdio Edu e Vi Porque se juntasse todo mundo Ia só essa badena Ah cê é isso Ah jura Júlia Deixa eu te falar O diretor Não tá falando Que você tem que isso Que eu entendi Júlia que o diretor Eu não vou ensinar Gente A Dai precisa cantar Alguém me dá um seu louco Isso da mesa Senta aqui com essa maleta Dan, Dan Vem cá Eu não vou Isso aqui eu vou levar pra casa Eu gostei Eu gostei muito Eu gostei muito gente Eu vou levar Vocês viram Ai John Dross eu vou toda sanhada Eu vou passar meu dênis na blusa de John Dross Meu Deus Dan, canta Dan Vamos cantar Vamos encerrar com o Dai Canta Canta pra nós Dai Deixa eu pegar o tom Se eu não ouvir o tom Eu vou cantar fora do tom Eu vou ficar brava Jair está ansiosa Tira minha filha daí Que ela não merece Tira minha filha daí Só eles ficarem em silêncio mesmo Tira minha filha daí Toca F*** com o meu F*** com o meu Calle upon a Uzi E show up Meio E não meia Bye Bye When my homies Pull up on your block They make that thing Go da, 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 da Cocaine on the table Liquor pouring Don't give a damn Dude, your girlfriend Is a group And she just trying to get in I'm with the band Ay, ay Now she acting out of pocket Trying to grab up on my pants Hundred pictures in the trailer Say they ain't got a man Staying down with the band Eu não como o brocolis Eu como as farras I've been f***ing hoes And puffing pillies Man, I feel just like a rock star All my brothers got that gas And they always be smoking Like a rock star F***ing with me Call up on a Uzi And show up And then the shot time When my homies Pull up on their block They make that thing Go da, da, da Cocaine on the table Liquor pouring Don't give a damn Dude, your girlfriend Is a groupie She just trying to get in Saying I'm with the band Don't look how Now she acting out of pocket Trying to grab up on my pants Yeah